Fala meus amigos e meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Boards & Burgers e hoje para fazer um gameplay de um jogo que me surpreendeu bastante um jogo que eu não esperava muita coisa e de repente ele se tornou um dos meus preferidos para jogar mais casualmente, mais family, num jogo ali médio em que você vai curtir muito um jogo temático, um dos euros mais temáticos que eu conheci esse ano e eu estou falando do Pessoa, olha que bonito cara, tudo reluzente essa arte toda trabalhada, falando de Fernando Pessoa, um jogo que traz a temática tona, acreditem você vai trabalhar com o Pessoa ser físico, físico mesmo e com os heterônimos dele que eram vários, no jogo trata dos quatro heterônimos dele que eram as personagens fictícios que ele criava para colocar determinados estilos na criação desses poemas, você vai ter ali as cartas representando os versos os versos são verdadeiros, você vai poder ler para os seus amiguinhos os versos, acredite para dar aquela ambiência, você vai mergulhar ali naquele modernismo, no futurismo, no classicismo exatamente, estou falando sério, você vai mergulhar nesse jogo como nunca mergulhou em um outro euro nesse ano, duvido Pessoa é um jogo de um a quatro jogadores, isso mesmo, você pode jogar solo e ele também diverte bastante porque não é um jogo demorado um jogo que se resolve rápido ali na faixa de uma hora e meia até em quatro jogadores, foi antes de duas horas a gente conseguiu jogar a partida e aquela partida gostosa com flow muito bom, então isso aí faz com que o jogo agilize bastante aí para chamar a galera para jogar, principalmente porque tem esse tema aí e principalmente começamos falando de um grande poeta aí, português, que quebrou tudo e colocou o nome dele na história, sabe, o jogo mesmo passa pelos últimos anos da vida dele que morreu em 1935 e até a questão de uma das expansõezinhas ali, que é a mensagem ali que foi um dos únicos poemas que ele conseguiu ainda produzir ali que se tornaram relevantes durante a vida dele e tudo mais, é muito louco foi um dos únicos jogos aí dos últimos tempos que me fizeram estudar a vida do Pessoa por causa do jogo, porque eu achei bastante, me chamou muita atenção essa questão do heterônimo sabe, pô, como ele se fazia de outros personagens, então muito legal isso então sem mais delongas, vamos assistir um gameplay e você mesmo vai poder dizer se é o seu estilo de jogo, se é o Work Placement, não ser o seu estilo de jogo é difícil, mas as mecânicas mais amadas no mundo, mas assista e veja uma partidinha ali eu simulando quatro pessoas, você já vai entender na hora se esse jogo é ou não para você espero que você goste muito, não esqueçam de deixar o seu like se quiserem comprar esse jogo, vocês encontram aqui na Bravo os Jogos todo membro do Boarding Books tem 6% de desconto na Bravo para todos os jogos se você quiser chegar matando ali, rasgando e comprando o jogo entra aqui no clube de membros, está aqui na descrição, escolhe seu nível de apoio e venha aqui participar de sorteios todo mês só nesse mês já foram nove sorteios, mês que vem mais nove sorteios e é aquela coisa, a gente se abraça para um ajudar o outro win-win, parceria top é isso aí pessoal, vamos para o gameplay e a gente se vê no próximo vídeo do Boarding Books um beijo para todos vocês Fala pessoal, estamos com vocês aqui para mostrar um gameplay desse sensacional jogo Pessoa olha que bonitão esse jogo Pessoa nosso tabuleiro dividido aqui em quatro partes a Praça do Rocio, exatamente onde o Fernando Pessoa fazia seus poemas tinha aquelas inspirações alucinantes temos aqui a Cafeteria A Brasileira onde vamos coletar aqui as cartas que representam os versos dos poemas que vamos compor aqui na praça temos também aqui a biblioteca, aqui onde ele trazia conhecimento ele captava conhecimento lá, lia muitos livros para compor seus poemas maravilhosos e aqui temos outra cafeteria chamada de Martinho da Arcada também tem coleção de cartas aqui para você poder coletar à vontade temos aqui um disco que gira, olha que bonitinho representando todas as rodadas do jogo começa em 1913 e termina aqui em 1935 que foi quando ele morreu então aqui é uma trajetória aqui das últimos anos de vida do Pessoa então à medida que as rodadas vão rodando você vai jogando aqui e vai passando aqui adiante uma coisa interessante é que esse lado aqui, como eu falei, ele representa o lado metafísico, é dentro da cabeça do Pessoa, por isso que nós temos os heterônimos aqui que são os grandes personagens que o próprio Pessoa inventou de forma fictícia para compor os livros nos mais diversos estilos diferenciados e aqui temos o Pessoa, Pessoa mesmo Fernando Pessoa no seu formato físico então conforme eu comentei, nós temos esses quatro espaços de alocação cada espaço de alocação tem aqui duas regiões de alocação uma é sempre preta, vejam aqui, é sempre preta por quê? porque somente o Pessoa, corpo físico pode navegar por lá e aqui no cinza eu posso colocar qualquer um dos seus heterônimos sem problema nenhum, que são as cores dos jogadores nós temos os tabuleiros individuais cada tabuleiro individual dos quatro jogadores leva aqui a carta da sua cor leva aqui o seu tokenzinho da sua cor seu disquinho e aqui representa energia eu vou fazendo as ações e vou gastando energias para poder fazer essas ações quando chega no final eu tenho que fazer o descanso eu vou descansar ou seja, eu perco uma rodada para poder ali recompor aqui e voltar para o cinco bem legal, não é? cada jogador no começo do jogo ganha cinco cartas escolhe três então todo mundo aqui já está com as suas três cartas essas cartas vou mostrar a anatomia delas como que funciona cada carta é um verso e para você compor um poema você compor e apresentar seu poema aqui aqui na Praça do Rócio você pode compor poemas de três cartas quatro cartas ou cinco cartas então são poemas com cinco versos no máximo cada carta é um verso vejam assim que até tem o verso se quiser utilizar de forma mais temática o jogo você pode até ler para os seus amiguinhos o verso em cima tem o verso em português embaixo em inglês nós temos também três estilos aqui utilizados pela pessoa que na verdade são o naturalismo que é esse símbolo a cartas verdes as cartas cinzas que são o classicismo e o modernismo, futurismo aqui com essas cartas lilás então você dependendo da carta que você vai compor você vai ter algumas vantagens se você conseguir combinar estilos de cartas de mesma cor quando você vai fazer teu poema você ganha alguns bônus então estamos prontos para começar o jogo aqui veja só que interessante embaixo aqui dos tabuleiros individuais eu tenho se eu quero fortalecer aquele estilo clássico do futurismo por exemplo eu posso adquirir aqui na biblioteca alguns livros estudar mais dedicar um esforço maior a como pegar esses tokens esses tokens eu pego aqui depois eu levo aqui embaixo e eu vou começar a ganhar mais pontos de vitória então para cada verso desse futurismo em vez de ganhar um ponto eu vou ganhar dois pontos então você tem essa vantagem esse é um dos grandes motivos de você vir estudar aqui na biblioteca na livraria aqui para poder coletar isso aí de uma forma mais efetiva determinamos quem é o primeiro jogador cada jogador também tem o Fernando Pessoa na sua cor aqui esse Fernando Pessoa se você quiser manipular o lado físico do Fernando Pessoa que é esse tokenzinho maravilhoso mipo preto aqui você vai virar para esse lado e vai gastar uma energia mas não é o caso agora vamos começar a gente já vai chegar lá então começando a jogar eu basicamente tenho duas ações a fazer como eu falei descansar mas ninguém vai descansar agora no começo do jogo ou eu vou fazer alguma ação em alguma região vamos começar vindo aqui para baixo aqui na cafeteria brasileira então esse jogador aqui que é o jogador branco ele vem pega o seu mipo aqui e aloca a região cinza vejam que tem bloco nesse jogo uma vez que eu estou posicionado aqui ninguém mais os outros heterônimos vão poder posicionar aqui porque aqui só cabe o Pessoa na forma física preto aqui o mipo e o que como que funciona essa região mega simples você tem aqui quanto você vai gastar de energia por carta veja que essa carta aqui energia zero ou seja não gasto nada de energia e aí eu posso pegar quantas cartas quiser se quiser gastar toda a minha energia eu posso pegar a carta até esgotar toda a minha energia então o que eu vou fazer eu vou olhar aqui as cartas que eu tenho aqui que vieram aqui na minha mão eu sempre estou buscando fazer uma ordem crescente as cartas são de número de 1 a 5 essas cartas que tem dois números valem qualquer um dos dois você pode decidir então estou decidindo que isso aqui é 1 ao invés de 5 2 e 3 já veio uma sequência legal para fazer os poemas é legal que seja na ordem crescente não precisa ser sequencial mas crescente está bem legal aqui mas eu posso fazer um poeminha maior com mais verso quanto mais verso mais ponto de vitória você ganha então por exemplo eu venho aqui está faltando aqui o número 4 olha que legal 4 se eu pegar o 4 aqui vou pagar uma energia então é isso que eu vou fazer vou pegar essa carta aqui colocar um 4 aqui deixa eu ver se tem o 5 aqui ah não tem 5 ah não tem o 5 aqui também vou pegar isso aqui também já vou pegar um 5 aqui meus amigos e pronto quanto que eu gastei 1, 2 gasto duas energias o jogador branco que é o primeiro gasta duas energias e pronto ele pegou lembrando que você nunca pode ter mais do que 7 cartas na mão 7 é o seu limite você pode aumentar até nós vamos mostrar daqui a pouco como está aqui indicado 7 o número máximo pronto esse jogador já jogou agora repõe a carta para o próximo jogador ter disponível sempre as suas cartas aqui na brasileira e beleza pronto próximo jogador pode jogar vai o próximo jogador o jogador azul ele vem aqui ele olha ali ele vai fazer mais ou menos a mesma coisa ele vai ver aqui como está a mão dele olha só opa já veio uma sequência perfeita inclusive da mesma cor de naturalismo que vai dar uma bombada lá quando ele compor o poema só que ele vem aqui ele vai fazer exatamente isso o jogador azul pegou aqui nosso amigo azul pega vai lá na região da locação também já dá um bloco aqui ninguém mais pode vir aqui a não ser que saia dele e o que acontece agora você tem essas cartas aqui vejam que se eu pegar um 4 da mesma cor vai dar uma combada boa só que o 4 está lá e para eu pegar o 4 tem um pequeno segredo veja nessa iconografia eu só posso pegar essa carta do meio se eu desbloquear as cartas laterais da direita e da esquerda mesma coisa aqui da direita e da esquerda então esse 4 está difícil porque eu tenho que pegar essa carta e essa aqui primeiro mas tudo bem os custos estão ali em cima uma energia mais uma energia vou pegar essas duas aqui e daí vou pegar essa aqui também para poder desbloquear essa aqui gastei 3 energias beleza compus minha mão a 4 e 5 montei um poemaço aqui ó 4 e 5 beleza agora eu venho aqui e gasto essas 3 de energia esgotei bastante minha energia ali mas tudo bem estou com um super poema aqui para compor na próxima rodada agora esse jogador aqui que é o jogador amarelo ele vem aqui amarelão e vai tentar fazer o seguinte ele também quer vir aqui para pegar cartas aqui só que já está bloqueado então o que ele faz ele pega e vira para o lado do pessoa ele vira para o lado preto aqui gasta uma energia sempre que ele faz isso ele gasta uma energia para virar para o lado do pessoa e com isso ele pode movimentar o pessoa e vira uma região que estava bloqueada ele não poderia vir com a cor dele que é o amarelo já estava bloqueado os heterônimos ele vem aqui coloca aqui e agora ele pode executar uma ação entenderam como que você manipula se paga um de energia e se transforma só que um detalhe só um jogador pode ser o pessoa por vez então quando outro jogador quiser ser o pessoa e virar para o preto você desvira onde estava preto sempre uma pessoa só ele veio para cá ele também vai executar aqui ó ele vai pegar essa carta de graça aqui vai levar para ele e pronto foi a vez dele agora esse jogador aqui ó vamos repor a carta aqui né pau você nunca pode esquecer de repor pegamos lá pau acabou a brincadeira agora o jogador vermelho o jogador vermelho ele quer ir para a biblioteca ah o jogador vermelho ele quer ir para a biblioteca meus amegas ele vem aqui ó coloca na posição sempre a região cinza né que são os mipos coloridos sempre vão para a região cinza e aqui funciona do seguinte jeito eu posso pegar uma carta de naturalismo descartar para pegar isso aqui posso descartar uma de futurismo aqui ou de classicismo e pegar cinco pontos de vitória olha que interessante vamos ver as cartas que ele tem jogador aqui vermelhinho pá ele tem ele não tem naturalismo naturalismo ele não pode pegar esse mais um mas ele pode gastar duas inclusive ele pode descartar quantas ele quiser ele pode descartar duas cartas ele vai descartar então uma carta de modernismo aqui futurismo e mais uma de classicismo aqui a pau essa aqui ele mantém na mão ele vai descartar essas duas e com isso descartando essas duas ele pode pegar cinco pontos de vitória então o vermelho já vai lá para cinco pontos de vitória que delícia olha só que legal agora ele também descartou uma de modernismo então ele pega esse token aqui e coloca ali embaixo dele vocês já vão ver para que serve coloca aqui embaixo dele beleza uma coisa que ele tem que prestar atenção é que toda vez que utilizar essa região aqui ou essa região aqui você usou nesse caso você pode ver se as cartas que você utilizou no caso que foram essas duas que eu utilizei vejam só ele tem dois símbolos que são símbolos da astrologia porque Fernando Pessoa era muito colado com essa questão de astrologia horóscopo e tudo mais então se você conseguir dar um match com a carta que você descartou bateu olha como bateu essa carta aqui bateu está vendo só uma delas se tiver várias não vai ganhar várias isobonas é só uma vez deu uma certa eu ganhei ainda mais três pontos de vitória descarta aquelas cartas lá e ganho mais três pontos de vitória aqui olha que delícia então você pode fazer um combo você tentar usar essa região batendo com o signo da carta que foi descartada isso faz com que você ganhe vários bônus diferentes entende só que os bônus são absorvidos aqui na biblioteca aqui ou aqui na Praça do Rocio né quando você for compor seu poema feito isso nós vamos repor aqui com a pilha que são 12 né desses tiles aqui por cada lugar inclusive vamos alimentando aqui e pronto essa carta aqui quando você vai jogar você pode fazer uma pequena decisão você pode ir pra cima ou você pode ir pra baixo pra poder combinar esses símbolos com esses bônus então você pode ter sempre essa opção antes de jogar nessa região aqui vamos começar a segunda rodada opa eu viro aqui virei aqui agora estamos em 1915 e agora mudam os signos aqui que você precisava tá vendo isso que é legal então vai mudando pra você tentar sempre combar com signos diferentes utilizando as cartas certas agora chegou a vez do jogador branco de novo você sempre pode fazer uma coisa bem legal nesse jogo que é o seguinte você pode antes da tua jogada isso aqui é totalmente opcional você pode descartar algumas cartas pra poder pegar energia então eu poderia descartar duas cartas pra pegar duas energias entendeu e ainda fazer a minha ação mas não é o caso aqui eu tô com bastante carta aqui ó tô com 1, 2, 3, 4 e 5 eu posso fazer um mega poema aqui hein eu vou fazer isso eu vou fazer um poema aqui vou pegar essas cartas aqui ó que legal vou pegar essas quatro tá e vou pegar e vou agora como jogador branco ó sou jogador branco eu vou lá pra região da Praça do Rocio e agora eu posso compor um poema com 3, 4, 5 cartas que seriam versos né como eu tenho essas quatro cartas aqui ó que delícia ó lá eu tenho 1, 2, 3 e 4 eu vou fazer um poema de 4 versos então o que acontece eu pego aqui esse 4 vai valer 4 pontos de vitória no final do jogo eu sou jogador branco aqui venho aqui coloco aqui ó nessa região tá vendo que tem as regiões pra você colocar aqui os seus versos porque no final do jogo vai contar pontos de vitória eu venho aqui são 4 cartas pra cada carta eu vou ganhar 1 ponto de vitória então eu venho aqui vejo quantos pontos de vitória eu tenho por estilo como eu tenho aqui duas cartas verdes e o verde só tá no 1 tá tudo no 1 né então vai valer 1 ponto cada carta eu ganho 4 pontos de vitória jogador branco vem aqui e ganha 4 pontos de vitória como ele pegou aqui um taiozinho que ainda está válido tá dentro da Praça do Rocio vejam só que ainda tem 2 aqui ó pra quem quiser pegar é limitado esse número aqui porque quem pegar enquanto existe esses taiozinhos são 3 é o número do jogador menos 1 vai ganhar mais 3 pontos de vitória extra então esse jogador branco ele ganha mais 3 pontos de vitória aqui ele vai pro 7 então é legal quando você pega e faz um poema e ainda tem o taio aqui quando acabar esses taios esgotar uma dessas fileiras aqui ó ou a própria fileira o que que você faz você pode continuar pegando lá os taios aqui de cima só que eles não vão te dar esse bônus de 3 aqui adicional outra pontuação bônus que eu vou tentar ganhar na hora que eu apresento um poema é ver se existem cores iguais mesmo estilo colados então eu vejo que do 2 ó tem uma carta maior aqui tem um parzinho aqui então esse jeito eu ganho mais um ponto bônus então meu branco aqui vai pra cá mais um ponto bônus se eu tivesse todas as cartas iguais se tivesse um 3 também verde aqui ganharia mais um ponto bônus se tivesse um 4 verde ganharia mais um ponto bônus então o legal quando você apresenta poemas além de ser sequencial e crescente no caso você simplesmente ganha pontos por cartas iguais então você está sempre batalhando pra coletar cartas aqui na brasileira na cafeteria brasileira ou lá em cima de um jeito que também dê esse pequeno match aqui de cores outra coisa que você tem que reparar conforme eu tinha falado é você agora que vê-se o horóscopo daquele ano então vejam aqui que agora vale um azul ou um vermelho eu tenho azul ou vermelho eu não tenho essa iconografia não tenho essa iconografia nas cartas que eu utilizei pra compor meu poema com isso eu não vou ganhar esse bônus que seria de duas energias aumentaria duas energias no meu tabuleiro individual com isso está encerrado aqui então essa parte do poema escolho um uma carta pra ficar vou escolher um ou cinco que pode valer tanto como um com cinco vou jogar fora essas cartas aqui descarto essas cartas esse aqui eu guardo aqui embaixo do meu taiozinho aqui branco de poema que vai compor o poema final no final vou pegar de todas as rodadas juntar ali e compor toda vez que eu componho um poema eu guardo uma carta pra compor o poema final está encerrado o meu turno chegou a vez do jogador azul agora novamente olha que interessante ele está com muita carta na mão também ele está com carta pra caramba na mão que ele foi coletando então o que acontece ele também pode fazer um mega poema lá né pode fazer um poema até de cinco cartas está vendo cinco versos e eu acho que ele vai fazer isso só que olha que interessante ele é um jogador azul ele não pode sair do azul pra lá porque está bloqueado então agora ele pode usar o pessoa ele pega o pessoa gasta uma energia e agora ele pode manipular essa peça aqui ó do pessoa então ele vai lá coloca agora ganhou aqui e vai poder compor um poema sensacional olha o poema que ele vai conseguir compor gente cinco cartas e todas todas iguais pode um negócio desse então o que ele vai ganhar ele vai ganhar cinco pontos de vitória azul vai lá para os cinco pontinhos de vitória ele vai ganhar mais um ponto por combinação né então dois combinando com mais um ponto dois três quatro pontos adicionais vai para nove só nas cartas ganhou nove pontos ele está usando cartas aqui vejam só que são ele tem o vermelho olha lá o vermelhinho opa agora deu match aqui ó vermelhinho então ele vai ganhar aquele bônus ali que seriam dois pontos de energia então ele vem aqui ó azulito vem aqui ó um dois maravilha e agora ele vai simplesmente pegar aqui os cinco pontinhos de vitória que vai valer no final aqui para ele ó fica aqui guardadinho cinco pontos de vitória mais três desse bônus aqui ó mais um dois e três escolhe uma carta para ficar vamos ver aqui eu vou ficar com esses cinco descarto todas as outras pau finalizou a jogada do azul reparem que o azul não mexeu com o mipo dele azul porque estava bloqueado lá ele mexeu o pessoa gastou aquela uma energia para poder virar o pessoa um detalhe importante é que na hora que esse jogador azul virou o pessoa esse aqui desvirou o pessoa uma coisa interessante que eu não mostrei que eu vou falar para vocês aqui que eu não usei que eu deveria ter usado foi um erro aqui é que o primeiro jogador da próxima rodada sempre vai ser quem terminar com o pessoa como tinha sido esse jogador que tinha terminado com o pessoa lembram que antes ele tinha utilizado ele deveria ter sido o primeiro jogador dessa rodada a gente acabou voltando novamente para o branco mas quando terminou a jogada se vira o ano começa o jogador que tinha terminado com o pessoa chegou agora a vez o jogador amarelo o jogador amarelo vem aqui para essa região aqui na região que está disponível ele vai aqui nessa cafeteria brasileira e pode escolher aqui pagando aquele custo nessa carta aqui é de graça se ele quiser pegar ele tem a um dois aqui aquele gasta mais caro essas cartas estão mais à direita custam duas energias é mais caro ele vai ver lá o que ele tem disponível vamos ver quais as cartas que esse nosso amiguinho tem aqui disponível ele tem uma cacetada de carta aqui mas não é da mesma cor mas tem uma sequência boa um, dois, três essa aqui pode valer como quatro tem uma sequência poderia fazer um poema de quatro mas ele quer juntar mais um cinco para dar mais uma turbinada no poema dele e pegar um taio de cinco então ele vem aqui embaixo ele vai procurar pela carta cinco tem essa aqui que pode valer como quatro cinco ele pega vai gastar duas energias vem lá gasta um, dois pega essa carta aqui que maravilha traz para a mão dele na próxima rodada ele vai poder compor também um super poema não vai ser que nem outro jogador ali que bombou porque estavam todas as cartas iguais mas vai ser um poeminha bom chegou agora a vez o jogador vermelho vejam só que ele está turbinado em energia porque a primeira jogada dele foi aqui ele veio aqui na biblioteca não gastou energia mas pegou e queimou duas cartas para pegar ali alguns bônus e tudo mais vejam só que agora ele tem uma se ele fizer um poema ali que tenha cartas diversas com essa iconografia ele vai ganhar dois pontos por carta tá vendo então é bem bacana mas agora ele está meio ferrado ali de carta então o que ele vai ter que fazer ele vai ter que pegar aqui ele vai ter que sair daqui vir para essa região aqui só que está bloqueado tá vendo então o que ele tem que fazer ele vai queimar um para virar um pesuita virar um pesuita aqui é para manipular o ícone vermelho esse aqui volta ao estado normal e agora ele pode pegar isso aqui vir aqui nessa região e com isso ele pode comprar cartas ele tem bastante energia então ele pode compor uma mão boa ele pode por exemplo pegar esse um aqui qual carta que ele tem lá vamos ver ele tem uma carta 4 então vamos pensar aqui numa sequência boa 1 a 3 e a 2 vamos pegar 2 ele queima aqui então ele gastou 1, 2, 3, 4 ele baixa 1, 2, 3, 4 ficou no 0 e agora ele tem essas cartas aqui para compor lá no futuro lembrando que agora ele não pode fazer mais nada na jogada agora ele vai ter simplesmente que dar uma descansada para repor a energia dele na próxima rodada uma coisa interessante pessoal que quando você vai aqui na biblioteca aqui na livraria o que acontece quando você pega esses tokens aqui vamos supor que tenha pego esse aquele ali você não necessariamente precisa colar ali dar um match aqui para poder aumentar sua pontuação na hora de compor os poemas você pode virar para o outro lado e encaixar aqui do lado isso vai possibilitar que quando você descanse você cresça um pouquinho mais você ganha mais uma posição de crescimento nas energias e ainda pode em vez de ter 7 cartas na mão você pode ter 9 cartas na mão isso é uma grande saída para você utilizar e maximizar aí ou turbinar os seus combos que você pode fazer dando match em todas as coisas do jogo então o jogo vai transcorrendo dessa forma até essas rodadas forem indo 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 chegar em 1935 ou seja nós vamos rodar até o 35 aqui ó e simplesmente daí nós vamos contar o poema final na última rodada a gente conta o poema final que foi as cartas que você foi guardando embaixo a cada vez que se compunha um poema você pegava uma carta e colocava aqui e você simplesmente também agora tem mais uma coisa que você vai somar mais todos os taiozinhos de poema que você pegou lembra que você foi comprando o poema você foi somando quatro, cinco vamos supor que no final tivesse terminado com uns dois poema de três e tal dois poema de três mais um de quatro um de cinco se soma tudo isso aqui e aí basicamente você já esteve pontuando durante o jogo nas outras formas de pontuação e aí quem tiver maior número de pontuação ganha o jogo se der empate na pontuação final conta aqui quem tiver mais peças aqui de poema depois peças de livraria que seriam aqui essas aqui que você vai absorvendo e se continuar empate daí vocês compartilham a vitória um detalhe importante é que nós jogamos durante essa partida esse gameplay jogamos com o tabuleiro com o chapéuzinho do lado verde mas se você virar do outro lado tem o chapéuzinho do lado vermelho e daí os tabuleiros individuais eles são diferentes os heterônimos são avançados ou seja são diferenciados veja o que a pontuação aqui diferencia tem poderes diferenciados tudo mais cada um tem assume um heterônimo totalmente diferente então isso traz essa assimetria para o jogo muito bacana esse fato o jogo também vem com essas cartas de mensagem que é o módulo 2 e você vai escolher essas cartas de acordo com as regras do jogo e essas cartas te trazem objetivos que você vai colocando aqui que interessante você coloca aqui e elas vão trazer objetivos de final de jogo então ele traz um pouco mais de elementos estratégicos para você ter uma linha a seguir aqui durante a partida então veja o que é interessante olha que legal essa aqui essa aqui você ganha 5 pontos para cada conjunto que você tenha de 3 peças de poemas diferentes essa aqui se você terminar o jogo com o maior número de tiles de poema com valor 5 você ganha 5 pontos então aqui tem uma disputinha também entre os jogadores traz uma interação maior aí para você tentar ganhar são vários e vários tipos de carta com os mais diversos tipos de objetivos isso traz uma variabilidade muito boa para o jogo e é isso aí pessoal vamos ficando por aqui não esqueçam de deixar seu curtir se gostaram do vídeo a gente se encontra no próximo vídeo do Boards & Burgers Tchau 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 Tchau